que tem aí, que já é um Open Solaris virtualizado. Esse cara aí é o meu ambiente de teste, desenvolvimento, é a cobaia. Eu costumo ferrar ele muito. O que acontece? Eu não vou fazer na minha máquina alguns testes, alguns laboratórios que eu costumo fazer justamente para aprender o sistema, sobre o sistema. Então, máquina virtual também me ajuda para isso. Vou startear ela só para mostrar como é que vai ficar. Depois a gente faz um passo a passo, é bem barbadinha, é tranquilo. Beleza? Esse aqui é um cara que está criado, depois eu vou mostrar como é que tu cria um. Pessoal de games, eu vou ser bem sincero, eu não sou um cara que jogo, então não vou te dizer assim, barro, rodem tudo quanto é placa virtualizada, faz e acontece. Aqueles games mais toscos, mais antigos, Quake 1, Quake 2, Doom, boa experiência. Need for Speed eu consegui rodar também, tipo um Windows virtualizado no Open Solaris. Porque toda a questão é o driver da máquina virtual em relação ao teu hardware efetivamente. Vale a pena o teste. Para que serve isso? Ah cara, tu está usando qualquer sistema operacional que não é Windows, pode ser um Mac também, tem VirtualBox para Mac. E tu precisa do Windows para as tuas coisas. Mete VirtualBox que está perfeito. Que está subindo aqui a máquina. Legal que assim, eu defini, sei lá, 512 de RAM eu achei conveniente para subir a máquina virtual. Depois que ela carrega, fica tranquilo. A experiência que eu fiz certa vez com o XP, a impressão que dá, muito clara, é que o XP com 512 virtualizado, roda satisfatoriamente tão bem quanto o instalado. Não saberia explicar porquê, mas roda bem legal. Eu ultimamente não tenho mais precisado de Windows, então não é do meu, não preciso. Nós temos aqui na nossa bancada, algumas mídias de OpenSolar. Como a gente tem aí uma banda de 10 GB, tu pode baixar, é um CDzinho pequenininho, uma ISO pequenininha, que tu pode baixar e fazer queimar tua mídia e se precisar de uma força para criar teu sistema operacional conosco, nós vamos ficar a semana toda aí. Se tiver dúvida também, se não está lendo... Ah, ratei, botei um CD aqui, deixa eu matar aqui. Agora que eu vi. Aqui eu estava querendo já criar de cara, eu queria levantar a máquina virtual mesmo. Só um instantinho. Deixa eu matar esse cara aqui. Ele vai me ferrar aqui. Legal. Agora vai. Estava muito lento aí, estava querendo já instalar, eu queria primeiro mostrar ali, já instaladinho. Vai que o Magrão aí está com vontade de comer um pastel aí, não assiste toda a apresentação, pelo menos olha como é que vai ser no final. Uma outra aplicação interessante, isso eu costumo fazer. Eu gosto de aprender sobre sistemas operacionais. Eu não tenho, ah, esse, sei lá, o Ubuntu é o mais legal, o Fedora, Slackware, Debian. Eu gosto de conhecer sempre que libera uma versão nova, justamente para ter discernimento, para saber qual é que é o cara que vai se aplicar mais apropriadamente para o que eu preciso. Legal tu poder criar várias máquinas virtuais. O que eu testei esses dias, Suzy 11, acho que foi. Porque, ah, eu não queria refazer toda a instalação, só queria dar um confere, esse pessoal estava falando bem. Eu iniciei a fazer o download, eu quero terminar aqui na Campus até para olhar o Windows 7, para ver como é que se comporta. Estou curioso, não que eu pretenda usar, mas, enfim, pelo menos tem que conhecer para poder falar mal, né? Ainda sobre o VirtualBox, então, máquina virtual, entenda, se tu vai ter o IP, tu vai ter tudo. É uma máquina, para quem tem o mínimo de conhecimento de virtualização, é tranquilo. Tu pode até criar uma rede virtual. Bom, pessoal, ontem à noite eu estava fazendo alguns testes com um cluster, que aprendeu um pouco mais sobre isso, cria duas máquinas, trabalha com elas, também pode ser divertido. Está subindo aí a VM já criada. Está na mão. Tomou o Viagra e bombou aqui. Então, vamos lá. Beleza. Congratulation, guys. Temos aqui um Open Solaris rodando, um outro Open Solaris. São dois Open Solaris aqui. Um que é o meu sistema nativo e outro virtualizado. Se tu pegares a mídia de instalação, ele é live CD, tu já pode ter, semelhante ao Ubuntu, tu vai botar ele pela memória, a gente vai ver isso, e depois a instalação é aqui. Não tem muita história. Tem aqui um outro sistema. Sei lá. Com tudo que tu precisa aí dele. E como é que eu chego nesse estágio final aqui? Barbado. Pensa. Qualquer sistema operacional pode fazer isso. 12 Linux, sei lá, Windows, DEL 3.11. Esse Power Off ali é o mesmo que tu desligar no dedão, tá? Danada. Ela é feita pra isso. Então tá, galera. Agora vai começar a brincadeira. Vou criar uma nova máquina virtual aqui pra vocês. Primeiro passo, velho. New. Que é o seguinte. Ele é quase um next, next, finish. Só tem que observar alguns detalhezinhos. Ele vai me fazer algumas perguntas, avanço. Aqui eu vou dar um nome que eu quero chamar, por exemplo. Se tu enxergares aqui, eu tenho um Andrômeda. Posso chamar do que eu quiser aqui. Beleza. Ele tá me sugerindo... Windows. Eu não gosto de Windows. Não quero isso. Então eu vou pegar aqui, por exemplo. Ah, tem aqui opções Linux. Ele vai te abrir. BSD, IBM, outras. Se tu conhece alguma outra além dessa. Então aqui, solares. Eu vou colocar um OpenSolar. Beleza. E agora, barbada. Esse detalhe é interessante. Tu tem que avaliar quanto é que tu tem de memória RAM do teu computador. Minha máquina tem 3 GB. Então eu posso me dar o luxo de, por exemplo, botar 1 GB de memória para a máquina virtual. Se eu me arrepender, é só esse deslizante que tá aparecendo aí. Eu posso aumentar e diminuir. Vou fazer um exemplo aqui. Sei lá. Pronto. 1 GB. Beleza. Aqui eu defino qual é a memória RAM que a máquina virtual vai rodar. O que eu preciso agora? Qualquer sistema operacional precisa de um disco para que tu possa instalar o sistema operacional. Já tem ali criado o Andromeda. A extensão da tua máquina virtual é VDI. Não vou utilizar esse. Esse já estou usando. Não quero ferrar esse cara aí. Ainda preciso dele. Vou criar um novo. Essa é uma etapa que tu tem que fazer também. Se tu não tem nada criado, cria um. É rapidinho. Então vai em new. Tranquilo. Next. Aqui ele tá te dando duas possibilidades. Tu quer que ele expanda dinamicamente conforme o sistema operacional precisa? Ou tu quer definir, velho, é 10 GB para ti e fim de pau. Vou botar 10 GB. Geralmente, dependendo do seu operacional, ocupa 3 GB, 4 GB. Não te esquece que nesse VDI que tu vai criar, leva em conta o swap também. Então, é uma questão de planejar a tua instalação, como tu faz numa máquina normal. Tá, o Campus Party. Pode ser 16 GB. Não. Vou reduzir para 10 aqui. 8 GB. Não, 10. 10 GB de disco. Aqui ele aparece 2 TB. Quiseram eu ter 2 TB no meu notebook aqui, né? O dia eu chego lá. Avança. Agora, finaliza. Ele vai levar ali alguns instantes para alocar esse espaço que tu definiu, que em seguida a gente vai, então, iniciar a instalação. Tá criando o disco virtual. O bacana é que nesse VDI, tu pode gravar num DVD e ter assim a mão. Ah, tu tá fazendo o teste com o teu sistema operacional e tu ferrou ele. Beleza. Deleta, pega o VDI que tu gravou lá, sei lá, num outro diretório e é só restaurar. Então, tu não perde tempo reinstalando o sistema. É ótimo isso. Isso te dá bastante produtividade. Eu gosto de fuçar e só tem graça quando tu estoura o sistema. Aí tu mostra que ou tu faz alguma coisa muito errada que tu tem que aprender ou que tem alguma vulnerabilidade. Beleza? Tá criando aqui o disco, mas ali uns 60%. Deve fazer alguma pergunta enquanto aproveitar o tempo ansioso aí. Qualquer máquina virtual? Assim você pode construir qualquer máquina virtual? Qualquer sistema operacional? Sim, tranquilo. Quer dizer, qualquer... Eu nunca peguei um Leopard, por exemplo. Então, eu não vou dizer qualquer. Mas dos Linux, BSD... Vai firme. Ele é baseado no Solaris. E o Solaris é baseado em quê? Tu pergunta sobre a máquina virtual ou... Não? Ah, o sistema. É. Legal. O OpenSolaris é um sistema Unix, certo? Baseado no Solaris. Não é um Linux. Não é uma distro Linux. Ele tem característica própria. Kernel próprio. Não é o mesmo Kernel. Se tu vai achar alguma semelhança, melhor achar no BSD. Alguns recursos do Solaris... Recentemente, os caras aportaram o D3 para dentro do BSD. Que seria um dos recursos únicos que tem só no Solaris. O padrão dos comandos é Bash. A interface gráfica, velho, é um Gnome. Até botei uma balaca ali, um skin de Mac, né? Na linha de pobre, na linha de grandeza. Mas é isso aí. Deixa eu entender essa pergunta. Perguntou se era uma distribuição Linux, é isso? Ah, baseado no quê? Tá. Alguém já ouviu falar de Solaris. Solaris 10, Solaris 8. Sistema da Sun, que roda em sistema de emissão crítica. Em aplicações bancárias. Existe há uns 20 anos. E é super reconhecido pela comunidade e pela estabilidade dele. Acontece que o sistema... Até então, até os 3 anos atrás, ele era fechado. Era um sistema totalmente proprietário, tá? E em 2005, a Sun resolveu abrir o código dele. E chamar esse projeto de Open Solaris. Assim como abriu o código de uma série de outros produtos. O Java foi aberto, depois foi a incorporação da MySQL, o próprio VirtualBox foi aberto, depois da aquisição da VirtualBox também, o PayOffice. E, cara, foi uma decisão da empresa de abrir o código dos produtos, ponto. E assim nasceu o Open Solaris. Essa versão nova que a gente usa, já tem umas 3 versões desde que o código foi aberto. A gente já usa Gnome desde então, até então a gente usava um gerenciador de desktop muito estranho, muito ruim de instalar. O instalador agora é o mesmo instalador do Ubuntu, é o projeto Caimã. Já falei do Gnome, já falei do Caimã. O que mais? Bom, não preciso falar que programar em Java aqui é ridículo. Não preciso falar que a integração disso aqui com os outros produtos que existem por aí, como o MySQL, Postgres, GlassFish, Tomcat, também é super tranquila de ser feita. PHP, Ruby, Python. E qual que é a vantagem disso? Todo o código do sistema operacional foi aberto. Então quem gosta de desenvolver com o sistema operacional, quem quer, sei lá, entender como funciona um kernel, um escalonador, ou está fazendo a disciplina de sistemas operacionais na universidade, pode usar ele como base. Assim como é usado o Linux, entendeu? Essa é uma das vantagens que a gente pode enumerar. Depois, o file system dele, o sistema de arquivos, um file system chamado ZFS, se alguém já ouviu falar. Foi portado para a BSD recentemente também. Tem uma série de vantagens lá, que eu acho que é amanhã que eu vou falar sobre isso. Existe um debugger em tempo real chamado D-Trace, que também é usado em Java e é usado em desenvolvimento de MySQL. Existe o sistema de virtualização chamado Zones também, que é uma outra apresentação que vai rolar aí. Então, enfim, tem uma série de coisas que tornam OpenSolaris diferente de distribuições Linux, diferente de distribuições BSD, por exemplo. E, enfim, não sei se eu respondi a pergunta. Como é a questão do suporte a drives? Qual driver? Vídeo, fax, celular, blá, 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 blá. Então, vai, toca a ficha aí. Existe um software escrito em Java, que está disponível no OpenSolaris.org, chamado Device Driver Utility. Antes de instalar o sistema na tua máquina, sempre é recomendado... Aí está ele, ó. Sempre é recomendado que tu inspecione o teu hardware para ver se não vai ter problema de driver. Eu não sou louco de dizer, não, beleza, está tudo resolvido, porque eu vou estar sendo um baita mentiroso. Assim como no Linux também tem uma série de problemas, assim como no MBSD tem problemas, enfim. Qual que é a vantagem? Muitos fabricantes de hardware já abriram a especificação do seu hardware. O driver muitas vezes é inscrito pela comunidade, por engenharia reversa. E muitas vezes o próprio fabricante disponibiliza o driver. Então, em casos mais clássicos, como placa de rede, o fabricante disponibiliza o driver. Porque é o mesmo driver que roda em Solares. Casos como, ah, placas da ATI é um problema. Placa de vídeo da ATI é um problema. Porque a ATI simplesmente não abriu a especificação do hardware. Nem que a gente queira escrever o driver, a comunidade não pode, porque o fabricante não disponibiliza isso, entendeu? Diferente do caso da NVIDIA, que a NVIDIA disponibiliza o driver e a comunidade homologa ele, entendeu? Por exemplo, placa Intel é a coisa mais tranquila que tem. Funciona super bem. Então, depende do caso. Essa é a resposta genérica. Vamos matar essas dúvidas aqui e a gente vai tocar a ficha. Fala aí. Ele tem algum gerenciador de arquiteto, tipo assim, alguma ferramenta como apt-get, como Yumi? Tem. Mostra depois o Synaptic. Ele quer saber sobre o gerenciamento de pacote. Depois tu mostra o Synaptic. Era mesmo a pergunta? Então tá, toca a ficha aí. Bom, beleza. Eu vou criar a máquina virtual e aí dá pra te mostrar esse recurso aí. Se chama IPS, velho. Fechar aqui o... Beleza. Então aqui, velho. Criei o meu disco, tá? O meu VDI, aquele que eu me referi. Legal. Próximo passo, next. Nada de extraordinário. Então, ele vai fazer um review. O nome da minha máquina se chama Campus... O nome da minha máquina virtual é Campus Party, né? Tipo OP Solaris, 1 GB de RAM. Beleza. Posso finalizar e agora, efetivamente, começa a instalação. Tu pode ter quantas máquinas virtuais tu quiseres. Então, aquela que eu startei antes é o Andromeda. Vou criar o Campus Party. Nesse espaço, tu pode colocar todas as tuas máquinas virtuais. Beleza? Independente do sistema. Pode criar o que tu quiser ali. Então, eu vou startar. É. Ah, vocês... Português não é meu forte. Beleza. Aqui, então, vai rodar um wizardzinho. Aí, ele vai me perguntar. De onde é que tu tá tirando a tua instalação? Só deixa eu abrir aqui. Se eu reconhecer. Peraí. Descoisa aqui. Tem algumas configurações que tu pode fazer aqui. Tava esquecendo de passar. Então, aqui tu pode revisar, pode alterar se julgar necessário. Destinar a memória de vídeo. Aqui tu pode definir ou bloquear certos recursos. Certo? O CD-ROM, eu tenho que definir que ele tem que estar montado. Se tu tiveres uma ISO, não precisa nem queimar a mídia. Tu pode pegar daqui. Então, vamos lá. Beleza. Só o meu CD que abriu aqui o boot, se atravessou. Então, tá. Tá aqui a minha mídia de instalação. Bom, agora vai. Aqui eu vou rodar primeiramente um live CD. Certo? Semelhante ao Ubuntu, tu vai ter já o sistema em memória. E tu tem a opção de instalar ou não, né? Agora vai levar alguns instantes. Afinal, é um sistema que está subindo na memória, numa memória da máquina virtual. Isso é, leva alguns, demora um pouco. Quem já fez isso. Mas depois que o sistema está no ar, aí é barbada de instalar aí. Quiserem fazer pergunta enquanto? Eu já tenho usado o VirtualBox há algum tempo. Eu tenho dois problemas que eu ainda não consegui resolver. O compartilhamento de pastas que eu não consigo acessar, quando eu emulo o Windows dentro. E o dispositivo USB também, que eu não consigo fazer ele validar. A dúvida dele é compartilhamento de pasta e USB. Tu não está conseguindo montar o USB, né? É, porque tu está usando o Windows. Não, brincadeira. Tem um problema. Depende do sistema hospedeiro que tu está usando. Por exemplo, no Linux, tu tem que subir um módulo extra, além do módulo do VirtualBox, para gerenciamento de USB. Não lembro de cabeça qual é o módulo. A gente pode pesquisar depois, passa ali na mesa que eu te ajudo. Mas eu sei que tem que subir, principalmente no Linux, tem um módulo específico para isso. Tem módulo para a kernel. No Linux é bem segmentado isso. Mais perguntas? Compartilhamento de pasta. Me explica qual o compartilhamento que tu quer fazer. Qual o protocolo que tu quer usar? CIFIS? Entendi. Entendi. Primeiro. Você vai ter que mapear com uma interface de rede, como se fosse uma pasta comum na sua rede. Numa rede local. Tu tem que botar... O caminho de rede que tu vai especificar para isso, é o nome da máquina hospedeira, barra o nome do compartilhamento que tu criou. Entendeu? Eu li isso em algum lugar que eu não lembro agora. Beleza. Quem mais tem pergunta aí? Todo mundo já preencheu a ficha de avaliação, hein? Nós vamos fazer o sorteio daqui a pouco aí. Vamos lá, vamos lá. Pega aí. O Pedro aí, esse cabeludo maluco, vai recolher as fichas. Os caras estão montando alguma coisa estranha ali atrás. Opa. Vou arranjar uma fita para essa tampa aqui. É, vamos falar com os caras do Modim para arrumar nossa urna aí que está meio detonada. É. Não, não. O Sérgio Malandro aqui, ó. Candidato a vereador de São Paulo. Não se elegeu. Cabo eleitoral do cara. Olha lá, quem chegou depois ainda tem ficha em branco aqui, para quem quiser preencher para o sorteio. Alguém precisa de ficha em branco? Ronaldo, passa lá para o pessoal do fundo, por favor. Ronaldo. Não, cabeça. Entrega para os caras, para ele, para ele. Porra. Me arraixa, cara. Então, olha aí. Nota só o que está escrito no kernel ali. Ainda é o SOS Release. Para quem já viu um kernel de solares botando, diz a mesma coisa. Então, semelhante ao que a gente tinha falado antes, todo o sistema é baseado no core do Solares. Todo ele. Mesmo kernel do Solares 10, mesmo esquedulador, mesmo gerenciamento de memória, mesmo algoritmo de gerência de disco, blá, 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 blá. O que mais? Usando o Gnome agora. Beleza. Essa tela aqui, eu defino qual é o meu idioma, certo? É só passar o número ali, acho que quem está acostumado a instalar Linux, já está familiarizado. Sei lá, aqui é o idioma do teclado. Então, 28. O próximo passo é o idioma do sistema operacional. Tem português também, brasileiro também. Isso não é um privilégio. Eu, particularmente, gosto de inglês. Vamos embora. Agora está subindo. Aqui é uma instalação. Ele precisa dessas duas definições, layout e idioma, para carregar em memória o teu sistema operacional. Aí, no final das contas, tu vai consolidar essa instalação ou não aí. Está reconhecendo aí os dispositivos, em seguida já está na mão. Está lendo os FS, blá, blá, blá. Olha lá, vai. A parte lenta é descompactar o CD e botar em memória. Isso aí não tem jeito. Ainda que é um CD, pior se fosse um DVD. O padrão, ele sobe o sistema de arquivos, EFS? Sim. Mas ele tem outras opções. Ele tem outras opções, como a EXC3. Ele, propriamente, utiliza as EFS, mas nada te impede de tu acessar outro sistema de arquivo. Não onera. Então, o padrão tem um awaiting. E aí Bom, dentro de alguns instantes, então, carregando o Gnome. Certo, isso que é o termo tradicional, licença e tudo mais. Se tiver um tempinho, depois vale a pena dar uma lida. Não vamos dedicar, tem um preço agora. Tenho certeza que vocês podem fazer isso depois. Certo, estou com o Gnome em memória. Legal. Se tu tivesse botado na tua máquina o CD sem ser máquina virtual, ia aparecer isso daqui. É muito recomendável, Device Driver Utility, aquele recurso que eu mostrei antes, que reconhece teu hardware. Instalação é aqui, barbada, velho. Vamos dar um clique aqui e botar, rodar a instalação. Aqui tu já pode ser usando se quiser, em memória. Vai levantar aqui a interface. Abriu dois aqui. Cara, a instalação é muito tranquila. Eu tinha aberto dois, aí vão matar. Legal. Next, next, praticamente um finish, senha do root, senha do usuário. E é isso aí, a instalação. Então, aqui. Aqui é o seguinte, velho. Se tu estivesse instalando no teu computador, que não fosse máquina virtual, te dá a possibilidade de outras partições, organizar teu disco. Nosso caso aqui, eu vou usar todo o disco. Certo? Eu quero, né? Já deixei 10 GB para isso. Avança. Seleciona o time zone de onde é que tu está, né? Estamos em São Paulo. Beleza. Avança. Legal. Senha do root. Cria o, sei lá, o nome do teu usuário. Aqui tu define o nome do teu computador. Barará. Avança. Agora sim. Bota instalar. Alguém achou difícil a instalação até o momento? Alguma dúvida na instalação? Cara, aqui tu está instalando o seu operacional. São os mesmos passos na máquina virtual ou no teu computador. Muito fácil. Seguinte, prevendo que o tempo ia estourar, eu preferi mostrar antes já virtualizado. Não foi por acaso. Daqui para frente, ele vai concluir o processo, leva uns 15 minutos, certo? E vai rebutar. E aí depois vocês vão ter aquilo que eu mostrei inicialmente. O pessoal está me avisando aqui que estourou o tempo. O principal que eu gostaria de ter ideia que nós conseguimos apresentar é como usa a VirtualBox e o quanto é fácil instalar o seu operacional. Galera que estiver afim, de repente, de criar uma máquina virtual, leva o Note aqui na bancada. Vou estar por aí, o Vitório, os colegas aí. Ou instalar também no computador. A gente está à disposição. Muito obrigado a atenção aí. O maior prazer é mostrar o sistema para vocês. Obrigado. Obrigado. Beleza, pessoal. Vamos fazer o sorteio rapidinho aí para a gente liberar aqui. Oi? Não escutei. Tá. Vamos fazer o sorteio rapidinho. Antes disso, eu só quero lembrar uma coisa. Bom, eu já falei, desculpa. É besteira. Vamos lá. Pedro, tem um aviso para dar. Eu vou misturar a urna aqui e nós vamos sortear. Pessoal, eu estava a fim de avisar vocês. A Rádio Software Livre está no ar. Canal 106.9, frequência 106.9 FM. Quem quiser ouvir aí, esteja à vontade. Ah, sim. Qualquer coisa, nós estamos ali no Meiusa, só procurar a gente. A gente pode atender algum pedido de vocês ali. A ideia é ela ficar ativa enquanto a Campus Paris estiver ativa. Enquanto tiver algum de nós para manter, ela vai ficar ativa ali. Beleza? Bem, vamos ao sorteio agora. E os Oscars vão para... Isaac Fulgueri Gomes. Opa! Rafael Meyer Gomes. Rafael? Dole uma. Dole duas. Rafael Meyer Gomes. Não está, velho? Pode voltar. Depois a gente coloca na urna de novo, só que tem que estar aí para pegar o brinde. Luiz Henrique Silveira. Não? Luiz Henrique. Bah, louco. Os caras abandonaram a gente. Está esperando? Não, não. Não, não. Não, óbvio. Próxima palestra, Moreira. Pode fazer o sorteio também. E nós estamos terminando o sorteio, Moreira já vai entrar. Desculpa aí, a gente entrou, a gente não te viu. E aí? Quem é o cara? Quem ganhou a camisa? Ninguém? Vamos lá. Moreira vai falar sobre PV6. Tiago Dias Prado. Está aí? Não? Tá, seguinte, a gente vai ter que sair aqui porque o cara vai começar outra palestra. Última chance. Sempre vai ter...